Quer ter uma boa impressão? Venha na H. Menezes! Na H. Menezes você encontra mão de obra qualificada para o seu produto. Traga seu carro! Na H. Menezes seu carro sai personalizado. Temos impressão digital em letreiros, banners, vitrines, motos e muito mais. A H. Menezes fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 219, Sobreloja, Loja 3. Telefone 2247 1518. Venha e tenha uma boa impressão.